Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui na Moca, na loja do Roberto, ele me chamou aqui, tem várias novidades e eu vou estar mostrando para vocês, galera, já vou adiantando, tem muitas miniaturas bacanas aqui e os preços estão legais, então vou estar mostrando em detalhes para vocês, as miniaturas, tem helicópteros meu, está show de bola aqui a loja, nós vamos mostrar tudo em detalhes para vocês, acompanha aí, fui! Tchau, tchau! 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 Vem com cinco ou seis carrinhos Que eu acho que aqui não deve ter São cinco, né? Cinco carrinhos, galera Olha que legal, a sala aqui tá toda Doze reais, tá, pessoal? Agora vamos olhar lá dentro Que tem muitas miniaturas e dioramas bacana Vem comigo! Olha que legal aqui, galera Sai por Trinta e cinco reais cada Aí, galera, um brinquedinho de corda Sai por quinze reais Bem bacana Ó Cento e nove Essa aqui, da Jada Bem legal Do De Volta para o Futuro, quem não lembra do filme? Aqui, ó Da escala um por trinta e dois, ó Velozes Furiosos Ó, um Jeep aqui Ó, que legal, galera O caminhãozinho do Corpo de Bombeiros Muita coisa bacana, galera Aqui da escala um por vinte e quatro Então na faixa aí de Cento e cinquenta A duzentos e noventa Dependendo da miniatura O Opala A gente fez uma promoção dela Na faixa Que eu tô com a duzentos e cinquenta Ah, é? O Opala da escala É um por vinte e quatro Aí, galera, ó Tá em promoção O Opala Tô duzentos e cinquenta Na escala Um por vinte e quatro Ó, quem tá atrás Segonheira Aí, ó Ó, dá buraco, galera, ó Tá por Duzentos e trinta e nove É, ó Eles eco Nossa, olha isso aqui, galera Que legal Escala um por dezoito E o preço tá bom, hein Trezentos e cinquenta e nove Trezentos e sessenta, né Olha, muito top, galera Da escala um por dezoito É um Cadillac, ó Da Mystone Bem bacana, galera Esse Fusca aqui, ó É da escala um por dez E ele é de controle remoto Olha que legal, galera Tá saindo por quatrocentos e setenta e nove E noventa e nove Quatrocentos e oitenta Pra quem gosta de miniaturas diferenciadas Pra colocar de enfeite Na sua estante Olha que legal De madeira É MDF Tá saindo por sessenta reais cada uma Cinquenta e nove e noventa Sessenta, né Bem bacana, galera Esse aqui é o Diorama da Combosa Aí, ó De um por cento e oitenta Ó que bacana Aí, Danilão Você que gosta De miniaturas de corrida Aí, ó Tem um kart aqui, ó Olha que legal Esse aqui Deve ser da escala um por trinta e dois Se eu não me engano É, aqui eu não consigo ver a escala Mas deve ser um por trinta e dois Aí Olha que legal Esse aqui é um dezoito? Só tem isso Ah, galera, ó Me perdoem É um por dezoito Esse daqui O Roberto acabou de me falar Olha que legal Da escala um por dezoito Bem bacana, né Só tem esse, hein Ó, quem quiser Tá Trinta e nove e noventa e nove Quarenta pau Aproveita Corre Que só tem esse Muito bacana Aqui é da escala um por trinta e dois Ó, os carros do Batman Muito legal Miniaturas temáticas aí, ó Velógio Furioso Tá saindo por setenta e nove e noventa e nove Olha que bacana Ó, os Fuscas Da escala um por dezoito Cento e quarenta, né Cento e treinta e nove Muito bacana, galera, ó Mais miniaturas aqui temáticas Sai por cento e setenta e nove e noventa e nove Velozes Furiosos Olha Muito bacana, galera Nossa, olha essa picape que linda Muito bonita Tá por cento e vinte e cinco Olha, olha essa aqui, galera Que coisa mais linda Aranjona Aqui mais carros Velozes Furiosos Do Batman Kombi, ó Esse aqui é da escala um por vinte e quatro, galera Olha lá Ó, tem até um aluno de Rover aqui Todo equipado, hein Show de bola Esse aluno de Rover Olha o Camara aqui, ó Escalão por vinte e quatro Cento e treinta e cinco Olha esses jips Que bacana Olha esses caminhões, galera Muito legal Sai por trinta reais cada um Olha só Quem gosta de caminhão aí Miniatura de caminhão Que bacana Esses são da escala um por vinte e quatro Guincho Olha que legal Estão vinte e sete cada Dezenove Esses daqui, galera Olha que bacana Pra quem gosta aí de escala menor As motos também Que legal Dezenove cada Essas daqui Essa ala aqui Eu gosto muito Olha só Pra quem tá procurando Miniatura de helicóptero Achou, galera Olha que bacana Essas miniaturas Olha isso Muito legal Olha essa daqui, galera Que show E galera Tem variação do preço Por causa do tamanho Da miniatura Então vai de Cento e cinquenta A Cento e noventa Que é Cento e oitenta e nove E noventa e nove E eles São material De metal E plástico Então é muito bacana Galera Eu que tô vendo aqui Ao vivo É bonito demais, galera Bonito demais E elas vêm assim Pra você montar Olha que legal Você vai montando Tem de vários Modelos aqui Olha que legal, galera Muito bacana Esses helicópteros Avião Pra quem curte Tá bom o preço Cinquenta reais Olha que bacana Da Da Gol Olha os caminhões Da escala Um por sessenta e quatro Olha esses daqui Da escala Um por sessenta e dois Que bacana Aí, Marcos Você que quer Colecionar caminhão Aí, olha Depois entra em contato Com a loja Cento e quarenta Ô, Roberto Você entrega Pra todo o Brasil Ou não? Aí, olha Entrega Pra todo o Brasil Aí, Marcos Você que tá Afim de colecionar Caminhão Olha que bacana Aqui, ó Temos As miniaturas Da escala Um por sessenta e dois Olha que bacana Muita coisa legal, galera Ó, quem gosta De viatura Tem boné também, ó Pra quem curte Boné Boné personalizados Tem bastante coisa aí, galera Olha só Olha só que legal Aqui Da escala Um por quarenta e três Da buraco Aí, galera Olha que legal Tá Cinquenta e cinco reais Olha que legal Esses de orão Esses de orão aqui, ó Muito bacana, galera O Roberto Que faz Cem reais, ó Olha que bacana Da escala Um por quarenta e três Galera Que top Olha isso Muito bacana Pessoal Ó, pra quem quiser Montar seu diorama Também Tem elevador Ó, o tipo Que a gente filmou No canal Ó, tem igualzinho Aqui, olha que legal Por cinquenta e cinco Tá muito bom o preço, hein, galera Ó Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Tá muito bom o preço Olha que legal As Fórmula Ons Ferrari Red Bull Mercedes Tudo da buraco Sai por Oitenta e cinco reais Cada Muito bacana, galera Aqui temos mais Bonecos Pra quem curte, ó Colecionar Da Disney Olha que legal, galera Sai por Quarenta e cinco reais Cada um Olha esse caminhão Do exército Que legal Tem de madeira Também Galera, é muita coisa bacana mesmo Aqui, ó As máquinas Olha que bacana Colocar no diorama Olha que legal Chaveiro também, galera Combi Fusca Olha E é pesadinho, hein Muito legal, galera Olha que legal Isso aqui da Hot Wheels Quinze reais Um chaveiro Aqui é apontador Olha que legal Formato de miniatura Olha aqui Que legal Apontador, galera Que show Tá saindo por Trinta e dois reais Muito bacana Aqui temos Os bonecos Também, ó Pra quem curte Olha que legal Coleciona Boneco Aí, ó Só entrar em contato Com a loja Tá trinta e dois Cada um Olha que legal Galera Ó Pra colecionar Que bacana E é tudo ferro Viu, galera Plástico e ferro É plástico? Só plástico Com a pá em metal, né Ah, tá A pá em metal O resto é plástico, galera O Roberto Tá me dando uma força Aqui Porque ele que É um proprietário Aqui das miniaturas Ele conhece mais que eu, né Eu não quero Pôr muito a mão Pra não Não dar problema Mas olha que legal Essas partes aqui São em metais E aqui é plástico Olha que legal, galera Bacana, né O Roberto dando uma força Dá um tchauzinho Pra galera Beleza Tranquilo, hein Estava abrindo Se a gente falar alguma bobagem Pode corrigir, viu, Roberto O Roberto é especialista aqui Eu só Tô mostrando pra vocês, galera Escalando por 55 Olha que legal, galera Muito bacana Esses aqui Tá saindo 50 a cada um, né Isso Bem legal, pessoal Aqui tem as motos também Olha que bacana Deixa eu jogar pra cá Por causa da Claridade ali Olha que legal Tá saindo por 60 reais Essas aqui Por 50 Se você viu alguma coisa Que se interessou Chama eles no Instagram Ou Pelo contato Por telefone Tudo que eu vou deixar, galera Porque Tem variações de preço, né E É importante Você tá entrando em contato Pra ver o que você quer Tem nichos também, ó Pra tá colocando Legal pra caramba Ó, galera Aqui é só de caneca Pra quem curte, ó Ou quer colecionar caneca também, ó Tem do Opala Olha que bacana Tem umas canecas aí também legais Pra quem curte Ó Ou quer dar de presente pra alguém Tem caneca aqui também, galera Ó, galera Ó, galera Que legal Tem mais quadros aqui Ó Do GTI Quem gosta do Golfão aí, ó Opala Caminhão Tem bastante quadros aqui Legais, galera É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui da loja do Roberto E, Roberto Fala pra galera aí O endereço Onde tá localizado a loja Opa, tá Na Moca Rua Campo Largo 233 Próximo hospital São Cristóvão É isso aí, galera Vou deixar tudo na descrição Abaixo do vídeo Roberto, brigadão Valeu, obrigado Mais uma vez Valeu aí Por convidar O nosso canal do YouTube Pra tá mostrando Essas miniaturas bacanas Aqui da sua loja Valeu, brigadão É isso aí, galera Ficou com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui